Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. Para acelerar investimentos em obras e infraestrutura e dar mais segurança jurídica aos investidores, o governo publicou uma medida provisória. A ideia é regulamentar o Programa de Parcerias e Investimentos, que prevê uma série de concessões de rodovias, aeroportos e ferrovias, por exemplo. A expectativa é atrair inicialmente pelo menos 15 bilhões de reais. Rodovias, ferrovias e aeroportos. Setores envolvidos na medida provisória sobre as concessões, que é quando um serviço é destinado à exploração pela iniciativa privada. A maior novidade é permitir que uma concessão, por exemplo, de uma rodovia, seja devolvida para o governo. Hoje isso pode ocorrer, mas envolve necessariamente a justiça. Agora o processo pode passar, caso o governo e o Tribunal de Contas aprovem, por uma arbitragem, formada por técnicos especializados, que vão calcular a indenização que será paga pelas melhorias feitas na concessão. Concluído o processo, a área poderá novamente ser concedida. Esse mecanismo da arbitragem, a nosso ver, é a grande novidade dessa medida e que cria um ambiente de maior segurança jurídica, maior celeridade nas decisões e de maior confiabilidade entre os concessionários e as agências reguladoras. Segundo o Ministério do Planejamento, as novas regras para as concessões não têm como objetivo auxiliar grupos que passam por dificuldades econômicas e não conseguem explorar de forma adequada o serviço. Na verdade, o maior objetivo é modernizar as concessões. Segundo o governo, a expectativa é atrair pelo menos 15 bilhões de reais em investimentos com a prorrogação dos contratos. A maior parte das manifestações que nós tivemos são relacionadas à inclusão de novos investimentos em concessões já existentes. Já existem 34 projetos previstos para concessão pelo Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Com a medida provisória, a ideia é garantir mais segurança jurídica para os investidores e atrair mais investimentos para o país. Esses são elementos dessa medida provisória que compõem, como eu disse, o conjunto de ações que o governo vem tomando, em conjunto com as medidas mais importantes de ajuste fiscal e demonstrando que o governo federal está ativo, está atuando de maneira bastante decidida, objetiva, não só para a concretização do processo de ajuste fiscal, mas também para a solução dos principais problemas que afligem a economia brasileira. Agora vamos falar de hábitos da população. Mais de 100 milhões de brasileiros acessaram a internet em 2015. É o que constatou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD divulgada hoje pelo IBGE, e os números estão aqui no telão. Esse volume representa um aumento de 7,1% em relação a 2014. Em números absolutos, 102 milhões e 100 mil pessoas com 10 anos ou mais acessaram a internet do Brasil no ano passado. Mas os números de residências com computadores caíram de 32 milhões e meio para 31 milhões e 400 mil residências entre 2014 e 2015. Enquanto isso, o celular continua ganhando espaço. Em 2015, mais de 139 milhões de pessoas, 139 milhões e 100 mil pessoas com 10 anos ou mais, tinham telefone móvel para uso pessoal. 2 milhões e meio a mais do que no ano anterior. Cantadas em momentos inoportunos, dúvidas sobre a capacidade da mulher e até violência física pelo simples fato de considerar as mulheres inferiores. Essas são apenas alguns exemplos de como o machismo afeta o dia a dia. Para combater essa cultura, o Ministério da Justiça e Cidadania lançou hoje a campanha Machismo Já Passou da Hora. O sentimento de culpa. A sociedade inteira me fazia acreditar, tudo me levava a crer que tudo que tinha de errado no meu casamento era causado por mim. A professora Maria foi casada durante 10 anos. O romance começou bem, mas teve um desfecho inesperado. Começou com um grito, um aparelho que quebra, primeiro quebrou um isqueiro, depois é raiva dos objetos, até culminar numa violência física realmente. Vítima de repetidas agressões físicas e psicológicas, Maria denunciou o companheiro, mas como a maioria das vítimas acabou retirando a queixa. Ela deixou o marido, teve depressão, até procurar ajuda profissional para conseguir se recuperar. Um dano emocional, assim, que eu pensei que não ia ter volta. De perder, assim, a vida mesmo. Você ficar deprimida não tem como, né? Você vai, deixa de trabalhar, deixa de conviver, você morreu de uma forma. Maria é uma das muitas mulheres incluídas nas estatísticas da violência contra a mulher no Brasil. Segundo dados do governo federal, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas fisicamente no país. Cinco são violentadas por hora. O canal de denúncias Ligue 180 registrou um aumento de 147% nos relatos de estupro, só no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2015. A violência começa com atitudes pequenas que muitas vezes não são facilmente percebidas. São práticas cotidianas, como dizer o que a mulher deve usar, que lugares frequentar e como ela deve agir, que reproduzem comportamentos preconceituosos e machistas. O governo lançou nesta sexta-feira, em Brasília, uma campanha nacional com o slogan Machismo já passou da hora. No vídeo de divulgação, o ator Tiago Fragoso chama a atenção para a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. A ação é parte da campanha 16 dias de ativismo pela eliminação da violência contra mulheres, que vai até o dia 10 de dezembro. Nós temos ainda no inconsciente coletivo essa questão de que o homem é superior à mulher. Então é o machismo. Por isso a campanha veio mostrando pequenos gestos que se faz ainda hoje no dia a dia e que isso incentiva a violência sexual e, portanto, essa cultura do estupro. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.